E aí O Rodrigo A gente não jogou no diabo aqui na cavalo Nem saiu uma phase blaze Ah, minha skill ficou tudo ali, caralho Não deu tempo de fazer nada, mano Que ignorância é essa? Caraca, foram fazer o Blossom e nem me chamaram Não precisa mais de mim, né? Foda-se, eu pedi, eu não sei que porra passar, velho Eu acho que eu não pedi pra não te chamar Se eu queria fazer fofoca, mas... Porra, chamaram o Light Nessa merda não tem que chamar, né? Não, mas vem, vem bem pro Contra Ah, é? Eu já tô limite Não, 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 eu queria ir pro Blossom Ah, é Porra, chamaram o Light Do Physician Lixo aí e me chamaram É, Physician Live 20, 20, 25 Pra quem tava aqui na onda, velho Com certeza, pô Sempre me chamaram Inclusive, me chamaram pra fazer Assim... Não vou, não vou Caralho Caralho, esse Dragonzinho parece lightão Um monte de costas, velho E de frente Aparece lightão dormindo Tô louco, Light Cês tem tudo a montaria braba, velho Só eu que não tenho A gente tá com esses negócios antes Quando ele anunciou que ia botar, pô Tudo mole, velho Então, mas vocês tem por causa do evento Que ele botou É, pô É, ué Isso aí, pô Tava jogando É, mano Tava jogando, pô Calvar a uma carinha Mano, faltou 5 pontos Tive que comprar uma box de 5k Porque faltava 5 fucking pontos, velho Pra mim falta... No mínimo Eu tenho que comprar 30 boxes dessa aí, no mínimo Espera terminar aqui, mano Pra não te ligar O que o cara Tobia tá fazendo aí, mano? Caralho, cara 30 boxes é caro pra caralho, mano Aham É... 40 reais Mentira Tamo sem harmony mesmo É isso Pra que, mano? Pô Espera 13 segundos aí, na moral Não Não A gente vai resetar a porra aí 13 segundos aí 8 segundos aí 7, 6, 5... Espera, pô Espera aí que eu vou jogar a máquina aqui mesmo Calma aí Queijão 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 O... O... O que? O que? O que? O que? O que? O que? O que pressa é essa, cara? É, eu não sei que pressa é essa não Nem pegou meu... Nem pegou meu... Ah, mas é isso... Acabou falando porra O que? Caralho, lag O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.